Aqui estão algumas das peças dos componentes de admissão da troada que a gente faz a descarbonização. Como vocês viram no vídeo de sábado passado, eu ia fazer um antes e depois, mas obviamente não deu tempo, né? Aqui estamos na correria santa e vocês vão ver nesse vídeo a correria santa e tá aqui as peças. Uma das peças que estava altamente carbonizada foi esse tubo aqui, olha só, olha como que ele tá agora. Sensacional, né senhoras e senhores? Sensacional. Sensacional, tá aqui a borboleta, lembra aquela manchona preta aqui? É meu amigo, olha só essas peças, todas higienizadas, ou como bem disse o Dirceu, tá parecendo novo isso aqui? Então senhoras e senhores, tá aqui ó, esse é o protocolo águia, vocês sabem que é assim que a gente entrega o carro de vocês, certo? Olha lá, olha aqui o suporte da bateria, sensacional, né? Então aqui já começamos, aqui já estamos agarrados na orelha dela, na descarbonização, já tá fazendo. E você viu como tava contaminada? Meu Deus do céu, tem que fazer no máximo 100 mil quilômetros. Certo senhoras e senhores? Esse aqui vai ser a segunda parte do vídeo, não sei se encerrará a revisão nesta parte, eu acredito que não. Mas vamos continuar toda essa saga da CW4 Trovoada após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Dentão. Falamos direto da guia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quem merece? Gracia! Seu canal número um, o seu canal favorito. Assista o vídeo e fique fã. Quem acompanha esse canal, esse canal tem 5 anos de idade, vai fazer 5 anos em outubro. Estamos com 135 mil inscritos, mais de milhão de views por mês. Teve um mês que nós batemos 5 milhões de views. A média, assim, 1 milhão e meio. Tá bom, né? 1 milhão e meio, tá bom? E vamos continuar agora na revisão pós-compra da minha SW4 sonhada. Ah, por que eu falei que esse vídeo tem 5 anos? Porque os garrados na orina deste vídeo lembrarão que eu já falei algumas vezes que o meu sonho era ter uma SW4 cinza ou 910 ou 1415. E aqui está ela, 1415. Beleza, senhores? Deus preparou, Deus preparou. Em breve eu vou contar a parte espiritual da compra da trovoada. Show de bola? Mas vamos lá. Ah, e outra coisa. Esse vídeo é surtidão. Eu vou dar uma gerada na oficina. Vocês vão ver. Os carros estão aqui. Só carro legal. Diz que tem 3 inscritos. 3. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Após... Não, após a venda já foi, né? Querem ver a trovoada? Certamente que sim. Primeira coisa a fazer aqui é um esclarecimento. O Pitarello, o homem bússia, falou assim. Netão, mas você abriu por quê? Não precisa abrir. Senhoras e senhores, se vocês fizeram um orçamento de descarbonização aqui, não precisa tirar a tampa de válvula. Tá certo? Eu tirei a tampa de válvulas pra gente olhar dentro do motor. Pra gerar esse conteúdo aqui pra vocês. E pra gente ter essa grata surpresa da parte interna do motor, né? Aquilo que eu falo pra vocês, né, gente? A revisão é tudo, né? Camionete, vocês viram lá. Revisões de 10 e 10 mil na concessionária. E o motor tá limpíssimo por dentro para 120 mil quilômetros rodados. Olha isso. Sensacional, né, senhoras e senhores? Inclusive, né, o que esse motor internamente tá limpo, tava contaminado essa, a parte de tubagem aqui, né, cara? Que contaminação braba. Será que esse 10 e 10 contamina mais, então? Que coisa, gente. Mas, enfim, bom, já ensinei a cada... Ligação recebida, gravação interrompida. Estava falando pra vocês aqui, comentando da carbonização, né? Então, senhoras e senhores, revisão pós-compra, carbonização é imprescindível. Lembre-se do que eu estou falando nesse exato momento. Então, você descarbonizou minha camionete e não tirou tampa de válvulas. Não precisa tirar tampa de válvulas. Eu tirei porque tinha um merejadinho aqui e, de qualquer maneira, eu queria ver dentro. Eu falei, tira tampa e vamos olhar dentro. E tá aqui, senhoras e senhores. Sensacional, né? E repito, hein? Repito. O pessoal da concessionária tá botando em excesso lá. Quer dizer, eu vou mandar esse vídeo pra eles. Eu acho, eu tenho quase certeza que tá colocando em excesso, sim. Porque não pode eu colocar 6 litros de óleo do motor, mais um bardal de 500ml e ficar acima do máximo. Era pra ficar abaixo do máximo, como eu sempre uso. Vou fazer o protocolo águia aqui de nível. Beleza, senhoras e senhores? Então, o nicho já está agarrado na descarbonização. Já demos desmontada nas coisas aqui, tirou as pinças fora, os amortecedores. Vamos revitalizar por baixo a caminhonete inteirinha. Que a caminhonete tá do jeito que eu queria. Estruturada, necessitando daquele tapa, da revitalização. Um protocolo geralzão. Beleza, senhoras e senhores? Lembra da caminhonete aqui do bingo passado? Que agora é sexta-feira. Hoje é sexta. Do dia seguinte. Olha aqui a do Chico Barra aqui, a roda preta e a roda prata. O que vocês acharam? Tentou ter que pôr na trovada, mas a trovada agora não dá mais pra pôr. Já tá sem negócio. Eu botei aqui, ó. Pra gente ficar nessa polêmica ainda. Lembrando que o Chico Barra é nosso inscrito. E a gente tá mexendo a caminhonete dele aqui pra ver uma pendência no freio ali. Aí eu botei a roda ali, que a gente tirou a roda da frente e falei, coloca aqui só pra gente ver. Olha lá. E aí, mano? Bom. Netão, você já falou a receita sábado passado. Deixe a original e não pensa mais em cores. Tá bom, tá bom, tá bom. Lembram-se que eu falei que esse vídeo vai ser surtidão? Olha o que nós temos aqui. Uma caminhonete do inscrito nosso, de Nova Maringá. Uma Hilux, tubarão-sapo. Garrada na olhada. Top, top, top. Olha isso aqui. Olha isso aqui. 83 mil quilômetros. Caminhonete chipada. Tá com 200, ainda vai 260 cavalos. Tá com o limitador desligado. A caminhonete dá 220 no pé. Aí ele falou que a 210 acendeu a interjeção avisando, ó. Muita pressão na turbina. 210, cara. Ah, Hilux é demais, né? Ah, Hilux é demais, senhoras e senhores. É isso aí, ó. Nota 10. Vamos trocar umas bochinhas na suspensão ali. O filho de Dona Salete, pequeno samurai. Que é rado da uria. Tudo certo aí, meu filho? Só o louco. Esses meninos, Dona Salete, são tudo humildes, né, senhoras e senhores. Vai trocar umas bochinhas ali e os pivôs pra gente fazer alinhamento. Caminhonete usada aqui no interior do Mato Grosso. O nosso inscrito tem um canal no YouTube. E eu devolvei com ele até porque quem sabe vai fazer uma live. Vai fazer até uma live, quem sabe. É canal da profissão dele. Eu não vou falar qual é a profissão aqui, não. Só pra manter... Enfim. E aqui, lembra daquelas W4 Flex que a gente fez um vídeo sensacional de sabadão? Esse vídeo aqui. Então, eu mostrei pra vocês o tubo de água que tem que ser de ferro e tudo. Ah, outra coisa. Olha o que eu tô olhando aqui. Ela tá com um pneu que eu pretendo colocar. Infelizmente, a Michelin não vende, não tem mais esse pneu com letrinha branca, certo? Mas eu acho top demais esse pneu. É o famoso XLT. É o XLT-AS, certo? É o famoso quadradinho. Os gominhos quadradinhos, olha aí. Não são quadradinhos? São, não são? Então. Esse aqui que eu vou pôr na trovoada. Esse pneu aí, ó. E é o 25617. Olha ele aí. Vamos ver a largura que ele fica na caminhonete? Vamos ver? Vamos. Olha lá. Fique style, né? Fique style pra caramba, olha lá. Eu tava... Eu pôo Yokohama lá, mas eu pensei, pensei, pensei. Vai o Michelin mesmo, né, cara? Yokohama também é ótimo. Japonês, sim. Mas vamos colocar esse aqui, beleza? E tá aqui. Deixa eu ver quem tá aqui, garrado na orelha. Ele mesmo. O outro filho de Dona Salete. Ô, Chico, aquele cara, o dono daquelas W400 ali, cara, ele ligou brabo aí, cara. Ele quer caminhonete. Já tava brabo já. Você parou com o serviço dele, cara? Como assim? Olá, senhoras e senhores. Aqui vão fazer troca da junta tampa de válvulas. Mais alguns serviços que ficaram, os ajustes finos que ficaram do dia da revisão, beleza? Então, por isso que eu falo pra vocês. Vídeo de sabadão, tem que ser surtidão. E agora, três carros de inscrito aqui, garrados na orelha. Sensacional, né, senhor? Tem três vezes de inscrito aqui dentro do canal. Esse canal tá top, hein? Como eu falei pra vocês no vídeo do sábado passado. O Disseu, cara, você viu como o Disseu manda bem pra caramba nos comentários? Vocês viram aí? Sensacional. E o comentário dele é de leigo. Isso que foi legal, que eu achei top. O comentário dele é de leigo. Comentário totalmente isento de pessoas que entendem carro. Entendem no sentido assim, sabe ser dono do carro, mas tem aquela sabedoria pra aprender as coisas. Sensacional, né? Não, cai de novo, né, então? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, o canal é top demais, cara. Tem três serviços de inscritos nosso aqui. Show de bola. E olha só, um SW4 cinza, um SW4 branca e um SW4 prata. Qual que é a sua preferência? Não puxa meu saco, não. Fala a sua preferência, beleza? Essa do bar aqui, olha, sensacional esse gabinete. Nossa, nota 10. Então, senhoras e senhores, o menino chinês teve que dar uma pausa aqui agora. Então, por isso que eu não sei se vamos terminar a semana que vem o serviço. Não tem problema. Eu vou providenciar os pneus, vou providenciar algumas peças, enfim. Vamos. Ela tem que ficar pronta aí até o final do mês aí, por aí. Beleza, senhoras e senhores? Que vídeo de sabadão, sustidão esse, hein? Show de bola? Vamos acompanhar os três serviços. Trovoada. Trovoada vai dar uma paradinha, né? Vamos ver aqui ele. Aí depois o outro, tô assistindo a terminal ali, ele volta pra trovada. Se chegar um outro cliente, ele para a trovada, vai no carro do cliente. O cliente e o inscrito sempre tem prioridade, beleza? Para o meu carro e vai lá. Afinal de contas, eu estou andando de garbosa. Garbosa. Tom, garbosa. Caminhonete do nosso inscrito aqui, fazendo alinhamento, balanceamento. E ele mesmo, filho de dona Salete. Pequeno samurai, olha lá. Espera aí um pouquinho, olha isso aqui. Está vendo essa umidade aqui? Você lavou o pneu, meu filho, para balancear? Rapaz, que bonito, hein? Já está quase balanceado, ó. Zero e quinze. Agora vai zerar, agora. Vamos ver, vamos ver? Vamos ver aqui o... As Hilux 2021, nosso inscrito ali, que está com 260 cavalos. Uma! Vamos ver? Olha lá. Zero e dez. Já está balanceado. A partir de dez gramas, está balanceado. Mas vamos zerar os dois lados aqui, beleza, senhores? Aqui vocês conhecem o protocolo águia. Roda lavada, balanceamento tem que ser zerado. E aqui o veículo. E ele mesmo. Filho de dona Salete está o X-tudo hoje. Está esperando chegar uma peça ali. Aí ele já está aqui, adiantando aqui também, junto, para entregar hoje. Esse filho de dona Salete é ele, ó. Concentração total. Nota 10. Menino, tira. Senhoras e senhores, temos que conferir, né? Olha lá. Zero, certo? Mas põe de novo aqui, pequeno Samurai. Vamos ver se é verdade mesmo. Vamos ver? Vamos ver? Vamos dar aquela conferida. Aquela agarrada na orelha. Balanceamento. Olha aí, olha aí. Sensacional, né, senhoras e senhores? E vamos colocar dois pneus novos, que acabaram de chegar aqui também. Então vamos montar dois pneus novos. Alinhar e balancear e trocar as buchas ali. Filhos de dona Salete no comando do ataque. Esse aqui são os pneus na trovoada. E estão condenados. Tem três pneus condenados, querido. Pareciam bons, mas não estão bons. Não estão bons, olha lá. Então, vou colocar quatro pneus novo aí já. Já ia colocar mesmo. Olha o pneu que o cliente mandou entregar aqui. É, vamos montar esses pneus aí. Show de bola, né? Ali é a nossa borracharia. Legal pra caramba a nossa borracharia, né? Combatente, vamos falar a verdade, né? Se tem uma coisa que você bate o olho e vê que foi aplicada, é o protocolo Agra, é mesmo? Olha essa tampa de válvulas. É nova, menino chinês? Não é nova, não? Olha, mas parece novinha. Senhoras e senhores, menino chinês, filho de Dona Salete, trocou a junta da tampa de válvula. Olha só. Pintou a tampa de válvula, ele e o Diogão. Ah, moleque. Olha lá. Olha aqui, senhoras e senhores. Serviço ali. Aí aproveitou em velas novas. Jogo de vela novo. Tampa de abastecimento nova. Aqui, ó. Essa tampa sim, essa foi nova. A tampa de abastecimento nova. A tampa de válvula, não. Relembrando, essa que trocou aquele duto de água ali, lembra? No outro sábado. Então, olha aí agora. Sensacional, né, senhoras e senhores? E aqui, ó. Aquela outra. Do nosso inscrito ali, ó. Você também, você bate o olho aqui e você vê que tem um protocolo águia aplicado, ó. Roda dianteira lavada. Roda traseira também lavada. Nesse caso, com pneu novo que o cliente forneceu. Olha só. Sensacional, né? Agora vamos balancear. Aliás, alinhou. E agora vamos balancear, beleza? Já falei que isso aqui é dar uma trovoada, né? Pois é, senhoras e senhores. Tá uma trovoada aqui, tá? Os pneus estão ruim mesmo, tá? Agora vai colocar no alinhamento. Vamos fazer o alinhamento agora da... Essa relógica aí. Show de bola? A minha, senhoras e senhores, tá parada. Tá parada. Aí, ó. Como eu falei, é um diamante, senhoras e senhores. Onde você bate o olho, tá tudo original. Tudo original. Aí eu vou mostrar depois. Lapidado esse diamante. Olha aqui. Deixa esse diamante pra vocês verem depois, brilhando. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? E esse tá top, né? Carro de inscrito pra tudo que é lado. A SW4 Flex tá aqui, terminando o serviço. Aquela Hilux já tá lá no alinhamento. Olha lá, ela também tá finalizando. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. O menino chinês tá agarrado na orelha. Olha aí. Agarrado na orelha. E já trocou o fluido de freio. Olha só. Olha aqui. Olha aí. Aqui limpinho. E claro, usou o ATE. Olha ali. Usou o ATE. Olha só. E vamos trocar o óleo da direção, senhoras e senhores. E olha aqui a higienização do reservatório. Olha isso. Olha como que tá a higienização desse reservatório. Olha lá. E aqui ele mesmo. Perito migo. Ficou bom assim. Fiz que me dá uma... Faz uma perícia aí. O que que você acha? A chuva, legal. Aperto. É. O canhão. O canhão aqui. O canhão aqui. A noite. Aperto aqui. Que patiqueza. Então, senhoras e senhores, tá aqui ó. Prontinho. Deixa eu conseguir abrir. Vamos lá. Ah lá. Abrir. Olha só. Higienizado. Lavado. Pintado. Olha o talento da tampa. E vamos trocar o óleo da direção também, senhoras e senhores. Show de bola, né? Eis o protocolo águia de descarbonização completo agora. Vocês tinham visto aqui essas peças. Agora, que tal o restante dos componentes? Ainda falta uma peça aqui ainda. Olha aqui, senhoras e senhores. Olha isso. Olha lá. Repetindo, hein, senhoras e senhores. Cem mil quilômetros, hein? Aliás, cento e vinte mil km. Falafusos. Suportes. Olha lá. Olha aí. Show de bola, né, senhoras e senhores. Show de bola. Olha lá. Se eu falasse que essa peça era nova, vocês acreditavam, não acreditavam? Então. Descarbonização. Protocolo águia de descarbonização. Olha aí. Nota dez, né? Nota dez, caros senhores. Vou resumir em uma palavra. Nota dez. Senhoras e senhores. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? E aí é o seguinte. Quando você vê uma pessoa devagar no trânsito, você não fique bravo com essa pessoa, certo? Eu tô aqui, ó, escolhendo ruas mais secundárias pra ir pra oficina hoje de manhã, entendeu? E a gente tá aqui devagar, nesse, nesse, nessa, nesse desafio aqui, ó. Frear, arrancar, virar, passar e quebra a bola. E o bolo tá desmoronando, pai. Olha aqui, pai. Tô desconfianto que ele tá crescendo. Olha aqui, pai. Olha ele desmoronando aí, pai. Cega uma parte do meio pra baixo aí. E ele tá crescendo aqui. Ô, pai, você segura esse bolo até chegar lá, hein, pai? Escorregando ele, ó. Você segura, ó. Então, senhores e senhores. Não dá uma freada, não. Não fica bravo com quem tiver devagar na sua frente. Porque vai que a pessoa tá carregando um bolo no carro pra levar pro pessoal. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Eu acho que ele já correu pro lado aqui. Eu tô achando que ele foi pra lá já, pai. Então, pra lá. Pra cá. Agora o meio já caiu, ó. Olha a torre e o meio aqui dela. Caiu o meio dele. Já desmoronou o meio ali. Então, gente. Então, é aquela dica do Netão aqui, beleza? Segura a onda aí. Não fica bravo. Vai que a pessoa tá levando um bolo dentro do carro e precisa chegar lá. Então, vai lá. Entendeu? Vai lá. Vem de sabadão, tem que ser um suti não. E aqui desceu mesmo. Né, Kiko? Mas você tá firme aí, né, pai? Tá. Aqui não. Eu tô com medo de tacar nos peitos aqui, hein? Na titella, rapaz. Rapaz, a pessoa vai dar uma freada no trem aí. E vem na titella e fecha aqui no nariz pra baixo. Você já lambe tudo pra não sujar. Já sujar tudo, amigo. Se eu notar, eu vou abrir a boca. É, exatamente. Tô falando. Se você ver que vai cair, você pula. Se você ver que vai frear, você abre a boca e engole o bolo logo, hein? Pra não sujar muito. Aí, senhoras e senhores, ele freou, ele freou, fremeritadamente. Só que eu sujar, mano. Eu vi, eu falei, aqui tem um buraquinho, eu falei, eu vou passar, eu tava freada aqui, pra ele se ver lá, aqui, ó. Deixa eu ver aí, pai. Não, chegou firme, ó. Chegou firme, ó. Deu só um sujadinho aqui. Uma aqui na frente. E a água também. Vixe. Ué, pai, mas quase, hein? Quase, hein? Ué, agora eu quero saber que é o pedacinho que caiu, hein? Eu vi que eu fiz propósito. Boa, né? Caixa de direção da trovoada. O Dima tava tirando onda comigo aqui, mandando áudio, que eu tinha que trocar a caixa, né? Senhoras e senhores, vamos lá. Eu vou mandar a caixa agora pro meu hidráulico. O hidráulico faz serviço pra mim. Se eles autorizar a trocar a caixa, se eles autorizar, eu troco. Se eles falarem que não dá pra trocar, a gente põe a caixa nova. Porque caixa, eu já falei. Quando tem folga aqui nas buchas, que não é o caso, e folga na caixa mesmo, aí você tem que trocar a caixa. Nesse caso da trovoada, tá com esse vazamento aqui, ó. Esse outro vazamento aqui era do... Escorreu. Enfim, tá com vazamento na caixa, nessa região aqui. Vou mandar testar pra gente fazer o serviço. Certo? Pra gente fazer, ver qual que é a melhor opção. E aqui nós estamos seguindo agora aqui, retomando o serviço. Que vocês viram, quando tem serviço de cliente, a gente para. Certo? E correria santa tá agarrados na orelha, certo? E a gente continua depois, quando... Quando... Parou o serviço, porque tem carro de cliente. Acabou o serviço do cliente e volta na trovoada. Vai fazendo, beleza? Isso aí. Combatentes, vamos seguir com a desburlarada da trovoada. Olha aí. Vamos revitalizar essa suspensão inteira. E aí, senhoras e senhores, quando a gente acabar de desmontar, vocês vão ver assim, ó. Vocês conseguem olhar que tá tudo nos seus devidos lugares? Quem tá tendo esse olhar clínico? Como eu disse lá no vídeo dela, é um diamante que precisa ser lapidado. Aí vamos lapidar esse diamante com uma revitalização. Ó, o freio traseiro já tá desmontado. Olha aqui, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Não foi lavado ainda. Tá? Esse espelho ainda não foi lavado. Vem na sujeira aqui, ó. Só desmontou e passou um ar. O estepe. Olha em cima do estepe. Isso aqui eu vou retirar fora. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional, não é isso? O tanque tá aqui, ó. Olha. Ah. Olha esse tanque. Olha esse aqui, senhoras e senhores. Tudo nos seus devidos. Nunca tirou o caninho daqui, ó. Olha só. Olha só. Olha a etiqueta ali. Vamos abrir daqui a pouco pra gente ver o tanque dentro, beleza? Vamos ver o tanque já já por dentro aqui. E como é vídeo de sabadão, tem que ser surtidão. Olha aqui. Olha o que eu sei. Vamos ir. Pera aí, deixa eu botar mais um pouco aqui. Pera lá. Vai. Olha, o bairro no Evo. Pera aí, deixa eu... Pera lá. Pera aí, cara. Isso. Olha lá, senhoras e senhores. Pera aí, senhoras e senhores. Você é muitas cores, né? Você falou que tinha acabado o vermelho. Agora você tem os três tons de vermelho aí, agora aí, ó. É. Olha lá. Fala aí, Barnevo, obrigado. Obrigado, Barnevo. Cadê aquela dança da alegria lá que você fez da outra vez? Como é que é a dança da alegria? É. É isso aí. Falando em SW4, olha o que nós temos aqui. Uma sombra mente preta. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? E olha essa dupla agarrada na orelha aqui. Chocolatinhos do BDA. Você consegue ver os dois aqui? Deixa eu colocar os dois na tela. Olha lá. Chocolatinhos do BDA agarrado aqui num pit stop, águia. O cliente chegou aqui e falou, rapaz, eu preciso para agora. Falou, mas está pronto já. Olha lá. Aqui vai ser... Partilha e troca de óleo, município. Isso. Sensacional, seu senhor. Então é isso aí, ó. Trovada está aí. Nota 10, né? E fala nisso, esse vídeo de sabadão está surtidão, né? O que tem nesse vídeo de sabadão é tomada de serviço para tudo que é lado. Sensacional. Daqui a pouco, vamos abrir o tanque. Eis o protocolo águia. Senhoras e senhores gostaram aí. Estão gostando do resultado. Lembra aquela sujeira aqui. Na engrenagem da corredentada. Olha agora. Olha só a descarbonização. Esse menino chinês, eu vou falar para vocês, viu? Cadê ele? Cadê ele? Esse menino chinês estava aqui agora, meu amigo. Lá vem ele. Foi até tomar água. Esse menino chinês. Senhoras e senhores, vamos falar a verdade. Olha só. Sensacional, né? Sensacional. Então eu parei aqui para olhar ele montando isso aqui. Olha só. Olha aqui. Nota 10, né? Vamos seguir, senhores e senhores. Revisão pós-compra trovoada do Netão. E vamos até fazer uma revitalização nela, em alguns parques. Ué! A trovoada ficou branca. Agora virou a nevasca. Não, senhores e senhores. Aqui estamos continuando na SW4 do Barra. Que estamos fazendo aquele diagnóstico. Vou buscar meu boné. Deixa eu buscar meu boné. Vou buscar meu boné. Vou buscar meu boné. Eu não sou o Netão sem boné, né? Vamos correr. Vai correr, Nilde. Vai. Corre, Nilde. Corre, Nilde. Pega o boné para mim, Nilde. Muito bem, senhores e senhores. Retomando o raciocínio. Retomando o raciocínio. Olha só. Primeiro, o boné vintage. O boné vintage da Toyota. Lembra o da Toyota? Da águia. Da águia. Tá vendo? O Rodrigo Dobre. Ele vai ficar assim, ó. Ele tem uma raiva. Ele é das antigas. Ele é antigão do canal. É uma antigão. Ele odeia amar o BDA. O Rodrigo Dobre odeia amar o BDA. Você vai ver lá nos comentários ele falando. Hoje é um vídeo de sabadão, né? E aqui temos o boné vintage. O boné clássico da águia automecânica. Você comprou da primeira geração? Teve a segunda geração que tá acabando. Agora vai ter a terceira geração. Você tem que... Olha, se eu fosse você, eu colecionava, hein? Se eu fosse, você eu colecionava. Mas vamos retomar no seu símbolo. Senhoras e senhores, ela está aqui alguns dias conosco, é verdade. Porque nos colocaram... Estávamos na calça justa. Porque o complicado de tudo é o tal do diagnóstico. Até você não filmou o diagnóstico. Não deu tempo, gente. Uma correria santa sensacional. Olha. A Letícia, infelizmente, perdeu o voo que criou ela. Essa semana, esses poucos dias agora. Ontem? Ontem que eu podia... Ontem? Ela não veio ontem, não veio hoje. Não sei se eu vim amanhã. Enfim, correria. Certo? Um abraço para a família da Letícia. Que Deus conforte a família. Vamos lá. O Chico Barra, que mora em São Paulo, como é que ele estava para lá. E acabou a partilha para lá. E teve que trocar partilha de disco. E segundo ele, o cara repara da pinça. E a partida dali começou a puxar. Puxa, puxa, puxa. E eu, meu Deus do céu. E repara da pinça nova, partilha nova. E troca o disco de lugar. Troca os pneus. Inverte. Testa ABS. E sangra. Troca isso. E nada. E vai. Melhorava. E depois que voltava. Parecia que melhorou. Agora parece que está pior. Mudava para melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor. Já estava bom. Diz que ia mudar para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Aí até que a gente examinou, foi lá na pinça. Foi lá na pinça, senhor. Você acha que esse reparo foi trocado? Certo? Vocês acham que esse reparo foi trocado? Aí depois vocês vão falar que eu fico falando. Do serviço dos outros. Não vai. Está travado. Aqui, ó. Ó. Está travado. A não ser que ele trocou de um lado só. Ô, ô, barra. Cobraram o par completo. As duas pinças foram de um lado. Esse aqui está travado. Tra-va-do. E é o lado que está livre. Livre. Todas as vezes. Aperta aqui, meu senhor. O outro lado está livre. Tá. Repara, é novo? Eu já tirei já. Não, repara. Repara tudo nesse estado aqui. Gente, sem a travinha aqui. Sem a travinha. Sem nada. Sem essa travinha. É só a borrachinha, senhor. Então, senhor, está sem a travinha. Olha só. Aperta aí, meu senhor. Você fez isso aí. O normal é... Olha lá. Olha lá. É, agora ele vai por causa que o óleo está saindo por aqui, né? Esse aqui. Não, mas... Agora esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vai ter muita força. Vocês estão vendo? Não é assim que funciona. Não é assim. Tem que ser livre. Como eu já mostrei para vocês. Montando o... O... Repara da pinça aqui. Certo? A gente vai usar MG Freios. Vai lá no site da MG Freios. Coloca lá o cupom GARRADO na orelha. E faça uma compra lá com 10% de desconto. Aqui do canal BDA 4x4. Olha o reparo que vem. A travinha que não montaram. Essas quatro aqui, ó. Que vai aqui assim, ó. Na MG Freios. Vem. Se ele comprou... Se não comprou MG Freios. Exija do seu mecânico MG Freios. Exija. Os quatro pistões. As travinhas. Essa baixinha vai aqui dentro. E vamos montar agora aqui pro Chico Barra. Beleza, senhoras e senhores? Vamos montar pra ele. Olha a trovada. Com a frente desmontada agora. Que isso? Hein, combatentes? Olha aí. Sensacional. A gente já tirou o tanque fora. Já tirou o step. Vamos dar aquela higienizada por baixo aqui pra dar aquela... É um diamante, né, senhoras e senhores? É um diamante, né? É um diamante. A do Barra tá aqui desse lado agora, ó. A gente tirou fora. Ligação recebida, gravação interrompida. Nesse meio tempo... O Messias foi lá e tirou os reparos da pinça. Rapaz! Olha o cilindro aqui, senhoras e senhores. Todo enferrujado. Olha aí. Olha isso. Olha isso. Realmente, senhoras e senhores. Realmente a gente... Olha. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o reparo das duas pinças. Colocar MG freios. Vamos pintar essas pinças. Vamos trocar esse fluido de freio das quatro rodas. E vamos sair pra testar. Certo? Tava travado. Aí, guerridos. Vamos lá. Combatentes. Essa caminete tava assim. Quando pisava no freio, puxava pra direita. Pisava, não puxava pra direita. Quer ver, assiste um vídeo aí que eu gravei testando ela. Vai lá. Assiste aí. Olha a freada. Olha a freada. Olha a freada. Olha lá, meu filho, como é que faz. Olha lá. Já vai pra outra mão. Vocês viram? Olha lá. E em alta velocidade. Quando tá em baixa velocidade, até que mantém linha reta. Mas, ó. Mais de 100, ó. Você pisou, ó. Ó. Prontinho pra outra mão. Ó. Olha lá. Sai da pista. Aí, quando você pisa no ABS pra cantar, você escuta o pular direito cantando. Olha lá. Viu que a cantada veio de lá? Viu aí? Piso direito. Piso direito. Piso direito. Muito bem. Sabe o que significa? Significa que o defeito no freio tá do lado esquerdo. O defeito no freio não tá do lado direito. Tá do lado esquerdo. Por quê? Significa que o lado direito tá funcionando bem. E tá freando. E o lado esquerdo não está funcionando. Beleza? Tá freando pouco. Que é o lado, inclusive, aqui da pinça travada. Beleza? Olha lá. Mostra pra nós o L aí, Vicias. Da pinça. Pra eles verem. Que vai ter um Zé Filipe e vai falar assim. Não, não é. O esquerdo. Que eu tô aqui vendo. Olha lá. LH aqui, ó. LH, certo? Do lado esquerdo. Por isso que quando você pisava no freio, precisava puxava pra direita. Porque a pinça dianteira de esquerda, do lado motorista, estava travada. Com os separos todos obstruídos. Beleza? Agora vamos corrigir isso aí, senhoras e senhores. Vamos corrigir e depois começar pra testar novamente. Um vídeo de sabadão com as duas SW4. A nevástica e a trovada. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. RTC após a troca do reparo da pinça. Vamos dar aquela que confere agora. Na freada, agora com o reparo da pinça MG Freios. Vamos ver? Vamos ver? Olha lá. Segurando. Vamos ver? Vira aí, senhoras e senhores. Que diferença? Novamente. Vai lá. Show de bola, né, senhoras e senhores? Sensacional, né? Nota 10, né? Então é isso. Como eu falo pra vocês. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Eu não sei se o rapaz não trocou. Eu não vou falar nada de ninguém, não. Eu não sei se o rapaz não trocou. Ou se trocou, não trocou completo. Reto. Enfim. Eu não sei. Certo? Mas vamos lá. Vamos testar de novo aqui, ó. No mesmo ponto que eu fiz o vídeo anterior. Ó. Ó. Vamos lá novamente. Ó. Veículo em linha reta. Olha o volante. Certo? Nenhum veículo atrás. Aí vamos fazer aquela freada que o Barra falou. Chava pra direita. Acerta lá agora, ó. Ó. Gostaram? É isso aí, senhoras e senhores. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. E vou resumir com duas palavras. Senhoras e senhores, vos apresento o diamante trovoada diamantemente cinza. Eu não disse pra vocês que era um diamante que teria que ser lapidado pelo protocolo Águia. Então vejam agora. Após a lapidação parcial. Ainda falta a gente lavar. Lavar. Lavado acabou de ser. Falta a gente... Revitalizar. Estamos só no primeiro passo dessa revisão pós-compra com revitalização, senhores. Olha isso aqui. Code Barra. Code Barra tá aqui ainda. Olha. Netão. Fala. Fala. Manda o pix, Netão. Fala o preço e o pix, Netão. Hahaha. Calma, cocada. Calma, cocada. Muita calma. Muita calma nessa hora, cocada. Olha isso. Olha isso. Olha aqui o cardan. A etiqueta do cardan. A etiqueta do cardan. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. A suspensão vocês já viram, né? Não sei se vocês já viram. Tá aqui. Netão. Vai ficar tudo assim, Netão. Não, não vai ficar tudo assim, mas vai ficar muito boa. Já mandei vim o farol novo, que eu tava entrando água naquele. Mandei vim a lanterna traseira. Já fizemos peça em geral. Vocês querem o orçamento? Vamos fazer o seguinte. Se você quiser o orçamento da trovoada, você vai ter que escrever. Não vai ser só escrever a palavra orçamento aí nos comentários, não. Vai ter uma gincana. Vai ter uma gincaninha para descobrir o orçamento da trovoada. Pera aí que eu vou falar pra vocês. Qual que é a gincana? Pera lá. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí. Amortecidores caiava. Ciantido e traseiro para a trovoada. Falando nisso, ainda não falei. SW4. Trovoada. E olha aqui. Montado certinho. Olha só. Que beleza, hein, senhoras e senhores. Lavou a mola. Cochin novo. Ou batente. Ou prato do morcedor. Que número que você dá pra isso aí? Aqui, ó. Uma vez eu ia trocar. Passa lá o ajustador vertical, certo? Mas, ó. Então tá aqui, ó. Mas tá seminoma aqui, ó. Quem precisar, tá aí. Beleza, senhoras e senhores? Vamos ver se eu... Um cálcio mais alto é lá do motorista, tá? É, que é lá. Lá de esquerda. Então tá bom. Show de bola. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. E aqui tamo... Tamo na parte de... Talento embaixo aqui. Daqui a pouco a gente confere o diamante depois de lapidado. Alguém quer comprar a trovoada? Eu vendo, hein? Perdudado? O que vocês acham de eu comprar um veículo assim, estruturado, como esse? Fala nos comentários aí. Não posso comprar carro balhado, não posso comprar balhado nada. Tem que comprar um carro estruturado como esse. Fazer uma revisão nesse nível que vocês estão acompanhando. E vender o veículo com um lucro, obviamente, que a gente trabalha de graça. Pagando o custo do carro e pagando o custo da revisão. O que vocês acham? Fala nos comentários dessa ideia aí. Vai ser assim, mas não tem tabela FIP, não tem nada disso. Vocês entenderam que vocês vão pagar, né? Eu falo o valor final da revisão da trovoada e aí vocês falam nos comentários o que vocês acham dessa ideia aí, beleza? Antes de falar para vocês o orçamento, ou melhor, a regra do orçamento, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já falei que a gente trocou, pediu o farol, a lanterna, pediu tudo que coisas de acabamento ali que precisava, a gente já ajeitou. E claro, quatro pneus novos Michelin XLT AS, o quadradinho, quem me conhece já sabe que eu falava desse pneu, olha, quadradinho, 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 quadradinho. Então, muito bem, quatro sapatos novos para a trovoada Michelin, o melhor do mercado, o melhor do mercado, Michelin XLT AS. Para o SW4, que não vai ser usado em trilha, esse pneu aqui é praticamente de asfalto, é o famoso liso, entendeu? Quando eu for fazer uma trilha, alguma coisa, eu vou usar a garbosa. Essa trovada eu estou preparando para a viagem, certo? Muito bem. Dito isto, dito isto, vamos lá. Vocês querem saber o somente da trovada? Vocês acham que compensam, ou vocês acham que existe demanda de comprar um carro como esse, estruturado, certo? E fazer uma revisão como essa aqui, e a possibilidade de venda depois? Do jeito que vocês estão vendo, se precisar de pneu, vai quatro pneus Michelin, enfim. Vocês vão ver o final da trovada, vão fazer um tipo de review dela depois de pronto. A pergunta que eu faço é, vale a pena? Não, não tem negócio de tabela FIP. Não, mas a tabela FIP, então nem fale, nem comente. Duas perguntas, a primeira. Vocês acham interessante um veículo como esse aqui, depois de uma revisão como essa, senhoras e senhores? Deixa eu fechar o orçamento, eu falo mais ou menos quanto que ficará um veículo, se fosse para mim colocar a trovada à venda. Segundo, para mim falar o orçamento da trovada tem que ter cem pessoas pedindo orçamento. Sei não, cem é pouco. 120. E não é só falar para o orçamento, vai escrever orçamento 1. O próximo inscrito vai ter que olhar nos comentários e escrever orçamento 2, 3, 4, 5, 6, até o 120. Não vale colocar duas, três vezes a mesma pessoa a palavra orçamento. Tem que ter 120 inscritos diferentes escrevendo a palavra orçamento, numerando ele, ele olhando o número do quem escreveu, quem comentou anteriormente, orçamento, escrevendo orçamento 1, 2, 3, 4, 120. E aí, no final do serviço, eu falo quanto que ficou. Beleza? Gostaram? Então, garra na orinha do orçamento aí e comenta. Senhoras e senhores, olha aqui, né? Olha os parafusos da suspensão aí. Olha só, olha aqui o peito de aço, as bandejas. O tanque, ainda não abri o tanque, certo? O tanque eu não abri ainda. Eu vou abrir o tanque só sábado que vem, então vai ter a terceira parte. E se as peças que eu comprei não chegaram, teremos a quarta parte da revisão brutal, pós-compra da trovada. Mas esse vídeo, você não pode reclamar, esse vídeo tá muito surtidão. Olha a frente aí, senhoras e senhores. Nota 10, hein? Olha aí. Tá com a vareta do óleo aqui e tá com óleo no motorinho. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês, o nível do óleo que eu falei. Pede umas topas pro Hépto ali, pai, vai lá. Eu vou mostrar pra vocês, agora, como que tá em excesso. Lembra que eu falei que tava em excesso? Tá do jeito que a Toyota colocou lá no Espírito Santo. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram no vídeo passado, que eles colocaram 6 litros de óleo e mais o bardau. Quem lembra? Assiste de novo aí. Viram aí? Então, tem 6 litros e meio aqui. Vamos lá, vamos lá. Encarregado, senhor Luiz, por favor. Vamos ver esse nível de óleo aí. Vamos conferir esse nível de óleo aí. Olha lá. Vamos tirar a vareta. Limpar. Vamos limpar a vareta, certo? Olha lá. Limpa lá, pai, coloca de volta. Óleo limpinho, né? Tá com... Do Espírito Santo aqui, 2 mil quilômetros. Aqui, pai. Vem aqui, ó. Olha lá. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos, eu quero mostrar pra vocês o nível que colocou 6 e meio, certo? Inclusive, vai ter uma pergunta sobre nível de óleo do motor. Vou tentar explicar aqui agora. Vamos lá, pai. Traz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Virou, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui em cima. Bem, um pouquinho acima do mar. Vira pro outro lado aqui, pai. Vira pro outro lado. Não, isso lá não dá pra ver. Vai de novo. Viu? Volta lá. Coloca lá de novo e volta lá. Não sei se deu pra ver aí no óleo. Na tela aí. Um pouquinho acima. Vamos lá. Como é que? Limpou? Encarregado. Show, Luiz. Vamos lá. Isso. Sensacional, né, senhores? Vamos tentar olhar aqui que o óleo tá tão limpinho. Só confirma que aquela limpeza que tá aqui em cima, tá ali embaixo. A vida inteira só bebendo óleo original. 120 mil que é melhor original. A partir do negócio, você tem sangue espanhol, viu? Olha lá. Certo? Virou aqui. Ó, aqui deu pra ver certinho, ó. 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 Tá vendo? Um pouquinho acima do máximo, ó. Vem aqui, ó. Senhores e senhores, aí eu me pergunto. Foi abastecido com 6 litros e meio de óleo. Ficou acima do máximo ali. Certo? E como essa revisão, essa caminheta só fez revisão lá na mesma concessionária, será que ali na... Que toda concessionária tem aquilo que eu falei. Uma rapidez, uma agilidade. Será que tá ficando acima? Mesmo colocando, teoricamente, 500 ml a menos? Ou escorreu... Ou escorreu... Não... Ou na drenagem não escorreu tudo? Ou... Será que o rapaz não colocou acima? Que a gente viu colocou 6. Pode ser, então, o... Gravação recebida, ligação interrompida. Vamos lá. Retomando o raciocínio... Nossa senhora, isso é o seguinte. Tá um pouquinho acima do máximo. E eu mandei colocar 6 litros, mais 6,5 litros. Não poderia. Não poderia. Duas explicações. Ou na drenagem, ou a pistola lá esteja descalibrada. Esteja... Como é que era a palavra? Precisa de uma ferição. Certo? Precisa de uma ferição. Essa seria a explicação. Mas o óleo com 3.000 km. Você viu como que tá limpinho? Limpíssimo. Vou trocar, porque aproveitou agora e fez um flush. Entendeu? Um flush. Um flush normal. Aí, senhoras e senhores, hoje é quarta-feira. Já tá acabando o expediente. Eu tenho que gravar essa primeira parte do vídeo. Hoje, pra amanhã, que é quinta, gravar as perguntas e colocar. E na sexta-feira terminar de renderizar o vídeo. Pra sábado de manhã vocês poderem assistir o vídeo de sabadão. Então, trovoada, tudo de dica. Terceira parte, certeza. Seu final da segunda parte. E olha, eu acho que vai ter 4 vídeos de trovoada de revisão brutal. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. E pra vocês ficarem curiosos. Próximo sábado eu abro o TAN. Próximo sábado eu abro o vídeo com o TAN. Já vai ser o TAN, abrindo o TAN para vocês o vídeo do próximo sábado. Beleza? Vamos começar agora, então. Pergunte ao mecânico Netão. E ao encarregado, Xô Luiz. Pode fazer a pergunta. Agora é, para nós, alegria. Vai de novo. Para o encarregado, Xô Luiz. Pode fazer a... Não. É, para nós, alegria. Pera aí, vamos de novo. Cantando, pai. É assim, ó. Para nós, alegria. Não, é porque é um meme. É um meme do rapaz cantando. Vai de novo, hein? Pergunte ao mecânico Netão. E ao encarregado, Xô Luiz. Para nossa alegria, vamos fazer a troca... Respondendo as melhores perguntas da semana. Respondendo as melhores perguntas da semana. Garra na orelha. Segura na orelha. Você quer ser tudo do seu jeito, vai. Ô, cobi brabo. Zé Galdêncio, matador da Vila Vinténio. Grande momento. Senhoras e senhores, vamos começar. Exatamente às 18 horas e 3 minutos. O horário de convite já vai ser vinte. São as 16 horas. Correria santa. Todo engarrado na orelha. Não tive tempo, graças a Deus, de gravar o vídeo. Começamos agora. Tem que gravar agora. Eu tô cansado. Tô pregado. Tô nas pernas. Aquela dor de... Você andou o dia inteiro. Cheguei em casa ainda, vou sentar e editar o vídeo. É muito agarramento na orelha, não é não? Sensacional. E que ele mesmo. Encarregado o seu Luiz. Fala aí, pai. E apresentador MIG. Encarregado o seu Luiz. Prestando todas... Assistência. Assistência necessária. O bom andamento da Águia Alto. E ali o perito MIG. Apresentador MIG. Como é que tá aí as coisas? Faz toda... Faz a perícia do serviço. Como é que tá o serviço de hoje? Foi bom todo o serviço? Foi bom. Senhores, infelizmente, né? Agora falando do... Dos acontecimentos ao redor do mundo. Todo mundo tá sabendo desse navio. Navio não. Submarino. Que infelizmente afundou. Naufragou. Implodiu. Estamos gravando na quinta-feira à noite. O oxigênio daria até hoje, quinta-feira. Mas de qualquer maneira, chegou a confirmação que o... O submarino e o submarino implodiu mesmo. Certo? Cada passeio daqueles submarinos tá por volta de 250 mil dólares. Hoje dá mais de um milhão de reais por passeio. Foram, se eu não me engano, três pessoas pagantes. Três ou quatro. Então, o cara tava faturando por viagem ali na faixa de três a quatro milhões de reais. Um milhão de dólares por passeio. Ou um milhão de dólares. Um milhão de dólares por viagem ali na faixa de três a quatro milhões de reais. E eu me pergunto. Tinha dois bilionários, um piloto, o filho de um dos bilionários, um assunto nebuloso. Mas eu quero dizer o seguinte. Você tem que ter noção do que é certo e do que é errado. Você tem que saber aonde você amarra o seu burro. Esse submarino da Ocean Gate, combatente, ele é controlado por um joystick, por um controle de Playstation 5. Sim, ele é controlado por um joystick ali, uma nete ali, uma nete de Playstation. Como você coloca a sua vida e a do seu filho, um dos homens levaram o filho junto, debaixo do controle de um Playstation. Duvida? Então, assiste esse vídeo aí, o próprio cidadão lá apresentando o Playstation aí. Vai lá, escuta, e presta atenção, ele vai falar em inglês, mas ele fala Playstation, Playstation, né, que o sotaque inglês tem uma pronúncia, né. Playstation, né, Playstation, escuta, escuta. Escuta. It's got one button. And that's it. Yeah, so we run the sub with this game controller. It's made by Logitech, but it's basically a Sony Playstation style. Playstation style, Playstation style, Playstation style, Playstation style. Senhor e senhores, você tem que saber quando a coisa está errada. Como eu disse no ano passado, não adianta uma pessoa chegar perto de você e falar assim, ó. Vou fazer pra você agora aqui um sanduíche de peito de peru. Aí ele vai lá e pega um pouco de cascalho, um pouco de raspa de parede, um pouco de caco de vidro, um pouco de pó de serra, um óleo queimado, um pouco de água do vaso. Falar misturar tudo e vai fazer um pão pra você. Vai sair um restaurante, um sanduíche de presunto, ou melhor, como diria o Chaves. Você tem que olhar que algumas coisas tem que ter uma coerência pro resultado final. Algumas coisas tem que ter uma coerência pra dar aquele resultado final proposto. Não tem como você achar que um submarino controlado por um joystick de Playstation vai ter segurança. Era uma... Nossa, impressionante como as pessoas ainda pagam o preço desse pra andar. Pai, você acredita nisso, pai? O meu controle do plaything era usado pra controlar o submarino? É muito difícil de entender. Como que alguém bota a própria vida nisso, pai? E vamos lá, gente. Um passeio como esse. Não tinha outra coisa. Não podia botar um manche de um caça? De um F-15, de um F-16? Não podia botar um manche de um avião ali pra controlar? Com mais robustez de controle e exatidão? Tinha que ser de joystick de Playstation? Ah, não. Aí o cara tá querendo se matar mesmo. Aí não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Entendeu? É impressionante. Um dos postulantes a esse passeio, quando viu que aquele submarino é muito mambembe, inclusive ele citou o controle e abortou a missão. Parece que me deu um sinal de 10 mil dólares, inclusive. Ganhou a vida, né? Enfim, não. Condolências à família, mas que isso sirva de lição pra todos nós. Olhe pra algo e tenha a noção seguinte. Isso não vai dar certo. Você tem que bater o olho em algumas coisas e ter a noção. Isso não vai dar certo. E não coloque sua vida, nem de clientes queridos, em risco em algo tão bizarro quanto isso. Eu não acreditei. É bizarro. Entendeu, seus senhores? Bizarro. Vamos começar agora as perguntas da semana. Quem percebeu que o YouTube não tirou os nomes? Quem tá percebendo isso aí? Eu achei que era só na interface do canal. Mas aí eu peguei e fiz um teste. Eu fiz um comentário com o meu perfil pessoal, né? Netão oficial BDA 4x4. E não apareceu mais Netão oficial BDA 4x4. Apareceu assim, ó. Arroba Irineus Kira Neto 3579. Eu não faço ideia que número é esse 3579. Eu não faço ideia. Entendeu? E tirou o meu nome. Senhores, será que o sistema está tirando os nossos nomes? Acabando com a nossa individualidade e nos transformando em arroba? Aquela coisa dos filmes distópicos, que você não é mais ninguém, a não ser do... Você é só um arroba? Você é só um código em barra? Você é só uma estatística? Sabe quem é esse filme do futuro? Matrix, 1974, Sexto Dia, coisas do tipo? Eu não vejo a lógica disso. Ou é só o YouTube passando por uma atualização. Porque eu não sei se vocês perceberam que aqueles que quando você entra na página filtros, Tinha lá mais vistos, em alta, em alta, recente e mais antigo. O mais antigo tinha saído, agora voltou. Então se você quiser assistir os primeiros vídeos do canal, é só clicar nos mais antigos Que vai começar do primeiro para o último, tá? Mais de mil vídeos, mais de mil novecentos vídeos. Beleza? Muito bem. Vamos começar agora respondendo... Olha, respondendo o nosso amigo aqui que precisa de um aconselhamento. Se você está com algum barulho na sua caminhonete, um pneu desgastando, Do consumo de óleo, lembre-se que o nosso amigo aqui está bem pior que você. Ele está com um problema numa caminhonete, numa bomba, o gato, numa vibração e com cotonete. Ele está com um problema em tudo, pai. Olha isso aqui. Ah, ô, netão. Estou com um problema na minha aqui. Facebook, bomba e sem gato. De ela vibra, vida todinha, cotonete. Rapaz, o cara está com um problema no Facebook, está com um gato. Se o gato não está comendo a ração, pai? Será que é isso? É o Whiskas? Não está comendo Whiskas? Tem alguma coisa vibrando na vida todinha. O cotonete acabou e o Facebook está bombando. Mas o Facebook bombar é bom, não é isso? Ou não? Ou o Facebook não bomba? Você está falando que está com um problema? Eu não entendi. Está vendo, pai? Olha só. Ah, ô, netão. Estou com um problema na minha aqui. Facebook, bomba e sem gato. De ela vibra, vida todinha, cotonete. Rapaz, rapaz, se você está só com um barulhinho no carro e está reclamando, imagina o nosso amigo aqui. Rapaz, não é melhor você procurar um pastor aí, as irmãs do circo de oração e resolver sua vida espiritual. Aí não é mais mecânica, não. Aqui já tem umas artes ocultas envolvidas aí, hein? Cuidado. André Felipe, o freio a disco traseiro do SW4 2015 encaixa na Rylux 2015? André Felipe, a SW4 2015 continua assim como o Rylux com o freio traseiro a tambor. Agora na 16 de antes que a SW4 é a disco, eu acredito que você consegue tirar aquele cavalete e colocar na traseira de um Rylux 2016 em diante também. Nunca fiz, vou até pesquisar se alguém já fez isso. Eu acredito que sim, não estou dizendo que dá para fazer, beleza? Então, as senhoras falando nisso, naquele vídeo do Nene, eu falei que a SW4 16 de antes, eu falei assim, olha, eu não tenho certeza se a SW4 2006, 7 e 8 tem tração integral, mas a 9 e 10 de antes, que é aquela com bastante perfumaria, já é integral. Eu tinha certeza. Sim, errei lá. A SW4 de 2005, 6 até 2015, todas são tração integral, beleza? Então, a SW4 e você usa ali na alavanca para ligar em determinados momentos, como eu expliquei. Tá bom, fui pesquisar e realmente funciona com diferencial dianteiro, diferencial central que mantém ela integral e aí você manipula de maneira que você precise no determinado terreno que você esteja rodando, beleza, guerreiros? Fazer essa correção aí. O pessoal do canal vai ver, não sei se o pessoal do Nene vai ver também, mas eu fiquei na dúvida. Só que eu acho, pai, quando você chega lá em casa e pergunta assim, meu filho, tem sabonete? Aí eu falo assim, eu acho que sim. Ou eu falo assim, eu acho que não. O que é melhor você ouvir? Eu acho que sim ou eu acho que não? Eu acho que sim. Pode acontecer de ter sabonete. Não, mas eu acho que não também pode acontecer de que eu tenha enganagem e tenha. Porque eu acho que sim e eu acho que não é a mesma resposta. Entendeu, gente? É a mesma resposta. Eu acho que sim ou eu acho que não. É a mesma resposta. Você está dando 50% de possibilidade de ter o sabonete como não ter. Como no vídeo eu falei, eu acho que não, não tenho certeza. Todo mundo falou que eu me enganei, que eu falei. Também não me lembro se eu fui sentencioso na minha forma de falar. Você deu uma pequena sentença. Mas eu acredito que não. Mas de qualquer maneira, eu acho que sim, eu acho que não. É a mesma coisa. 50% de chance. Mas por isso que eu inventei aquela, né, Migue? Eu acho que talvez não sei. Vamos ver, Migue. Para resolver isso, gente, para ficar bem claro que você tem certeza, eu acho que talvez não sei. Não é isso? Aham. Eu acho que tá. Beleza? Então, Felipe, na época 2015, também tem tamboros cinco maiores, você viu aqui na revisão da trovoada. André Silva. André Silva, né, então, uma dúvida, a Toyota não faz descarbonização do sistema do coletor? A sua está bem contaminada, mesmo fazendo todas as revisões na concessionária. Ficou essa dúvida. Qual a AM que a Toyota descarboniza? Abração. André Silva, eu desconheço que a Toyota preconize descarbonização no plano de manutenção das caminhonetes. Eu desconheço, não estou falando que não tem. Eu acho que talvez não sei. Eu não tenho certeza. Se não tem certeza, deixa na tua. Aí, o que eu vou fazer, senhoras e senhores? Eu vou ler o manual da trovoada, que ela tem o manual dela, vou distinchar o manual dela, e vamos fazer um vídeo do manual da nossa cidade para 2015, e nós vamos ver que está escrito lá sobre manutenção, dicas de uso, tração, 4x4, pneus, óleo, enfim, tudo. No final, vai ter o vídeo do manual e o vídeo do orçamento. Só que para ter o vídeo do orçamento, lembre-se, tem que aparecer pelo menos 120 orçamento numerados. 1, 2, 3, 10, 20, 15, 30, 40, 50, 100, 120. Aí, quem for, quem quiser saber o valor do orçamento de uma vez, eu posso comprar como essa, com pneu, farol, lanterna, radiador, corredentado, em tudo que está sendo feito, troca total de lubrificantes, você escreve aí, se chegar a 120 orçamentos, eu falarei no final do vídeo, beleza? Gente, olha que interessante o caso, interessante e até um pouco chato o caso do Aziz aqui, ó. Aziz Jabu. Gente, como está o YouTube, está assim, ó, Aziz Jarjur 9014. Então, vou ler o primeiro nome ali, tá? Aziz. Aziz Jajur. Natão, sou feliz proprietário de um Alan de Cruiser Prado com mais de 300 mil km. Um carro que fez realização autorizada até 100 mil quilômetros. Boa manutenção preventiva, de repente baixando óleo. Nenhuma fumaça. Levei a mecânica em confiança e detectamos uma linha na turbina. Retificamos, ok. Ok por mais dois meses. Nada de pedir óleo no painel. Agora voltou a acender a luz amarela e perde meio litro de óleo, ainda sem nenhuma fumaça. Que pode ser isso? Aziz, essa caminete sua usa uma variação com EGR e bomba semi-eletrônica do motor 1KZ, 1KZ 1497 em diante. Numa estrada do 497 em diante, o único dor no cartel até hoje, uma vermelha, ela nunca percebeu no canal porque o cara agora está guardando ela, o cliente está guardando ela agora. Ela estava com esse problema. Mexeu em turbina e tal e não parava. No caso dele não parou. Eu falei, vamos tirar o cabeçote de fora, vamos fazer a descalmação do cabeçote e trocar os retentores de válvula por originais. Foi feito isso e parou. Como a sua caminete, pelo que eu estou vendo, é original, faça o seguinte. Na próxima troca de óleo, você coloca um óleo 1040 sintético e coloca um aditivo que faça a reidratação de retentores. Procure aí, tem na internet, já tem para vender um aditivo para o motor que faça a reidratação de retentores. E faça umas três trocas de óleo de 3.000 ou de 2.500 e depois faça a troca que esse motor seu é para trocar com 5.000, não é isso? E aí você tenta fazer uma reidratação dos retentores com o aditivo e vê se funciona e se funcionar nos mantém formado, beleza? Eu queria um caminete como essa sua, que não sei nem fazer, é tratar desses aditivos que estão aparecendo agora aí. Que a tecnologia aumentou, melhorou de forma geral, né gente? Só não tem tecnologia para achar o seu marinho no fundo do mar. A vida tem umas mentiras, né pai? A NASA consegue tirar foto de um cometa viajando a 360 mil metros por hora, a 2 milhão de anos-luz daqui. E pela foto, a NASA fala que lá tem clorofila, tem gás carbônico, tem oxigênio, tem moléculas de água. Pela foto, a 2 mil quilômetros de distância, de anos-luz daqui. Mas não consegue achar o submarino a 4 mil metros de profundidade. O cara tem que ser... Agora esses caras da NASA tem que responder essa, hein? O pessoal da NASA e mais alguns tem que responder essa aí. Faz a comparação e fala. Não acharam no submarino? Não é tão explodiu. Não sei. Dois milionários lá de área de tecnologia. Mas o... 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 O Titanic, ele quebrou. Eles encontraram. Não, mas o Titanic, ele está lá fundado lá. Como é que você falou onde ele que afundou o Titanic, Miguel? Hoje no almoço? Hã? Onde que é o lugar que você falou que o Titanic afundou? No carro que você falou? O Titanic, ele não está com bermudas. Até o migue que está esperando as bermudas. Que lugar misterioso, hein? Eldorado. Então, vou sair de Brasília para fazer a revisão da minha raiova 2015 com vocês. Assim que for compensar 300 mil quilômetros. Revisão brutal. Eldorado, como eu falei, eu não sei o seu nome que está só parecendo Eldorado para mim aqui. Mas espero que a sua caminete não esteja com 120 mil. Espero que ela chegue com 289 já, hein? Até para ele vir logo. Senhoras e senhores, mês que vem, o inscrito nosso do Rio de Janeiro vai vir fazer a... Uma revisão aqui do Rio de Janeiro. Hoje um inscrito me ligou, mandou uma mensagem pedindo para fazer do Rio de Janeiro. Eu falei, olha, já tem um mês que vem. E os contatos para marcar a revisão, gente, para agendar, está aí na descrição do vídeo. Tem quatro números aí, inclusive o fixo da oficina. É impossível você não entrar em contato, beleza? Fábio Morbeck, Netão, sou seu fã daqui de Cuiabá. Adoro seus vídeos. O mega profissional e professor. Ih, pai. O mega profissional e professor, hein? Olha o meu professor, olha o meu mestre aqui, ó. Meu mestre e meu discípulo ali, ó. Vai. Fala quando saiu tudo para dar esse check-up. Geral, necessidade do quarto. Deus te abençoe, um forte abraço. Beleza, Fábio Morbeck? Como eu falei, quem quer saber orçamento da visão brutal como essa, pós-compra com pneu, bateria, 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 tá boa, né? Pneu, farol, seta, descarbonização, tanque, câmbio, hidratação dos bancos de couro, enfim, isso, filmes novos. Isso tem que chegar a 120. O orçamento tem que ir, vai contar, vai ser o seu Luiz, hein? Ele vai ficar encarregado de contar se vai chegar a 120. Então não pula não, hein? E se pular, eu não faço. Se eu não achar a sequência certinho, tiver um engraçadinho que do 75 pular para o 80, 82, eu não conto. Então tem que ser na regra, regra básica. Guerra 301. Neto, quantos litros do óleo levam o motor dessa Hilux? Pois tem uma Hilux 2.5 2011, versão da Tailândia. Tem colocado 6 litros e fica no nível. Está correto? Porque alguns falam que é 7 litros. 6 litros, guerra, cara, da visão da Tailândia, eu não vou conseguir te responder com exatidão, cara. Mas aqui no Brasil é 7 litros, cara. É 7 litros, 6.9. Quase que é 6.9, alguma coisa. Como a gente descorre bastante, às vezes até passa um pouco de 7. Mas a média é 7. Como você viu na trovata, você vai ver sábado que vem, né? Foi agora, falei. Não, foi agora que vocês viram, foi agora. Não, sabe não, foi agora que vocês viram. O pessoal da Toyota colocou 6 litros e mais de 500 ml do bardal e ficou acima do máximo. Não poderia? Justificaria 6,5 para o motor de 7 litros? Qual a explicação? Ou a máquina deles não está ferida, ou na hora de drenar, eles deixam drenar. Quando está naquele fiozão de azeite, ele já pede a põe óleo. E por isso, aí justificaria aquele retentor original vazando. Porque como fez revisão só lá na Curumá, andou com excesso de 100 microlônios e está andando com excesso. Aí, da zebra. Beleza? Aí dá vazamento. Por isso que eu gosto de andar sempre abaixo. 6,7, 6,6, 6,5. Vai estar entre os dois níveis e não vai a força retentor. Beleza? Então, na sua camionete, se vai ser litro, talvez seja uma diferença do kart. Mas mantenha o serviço. Não coloca 7. Se fica no nível, coloque para ficar no nível. Eu gosto sempre de andar um pouco abaixo do nível máximo. Beleza? Johnny Fabrício. Netão! Que carbonização toda é essa na trovoada, Netão? É normal, rapaz? Ô pai, na sua opinião, quando um veículo anda mais devagar, ele carboniza mais ou menos? Eu estava falando com um cliente nosso aqui. Deixa eu ficar por quê, pai. Ele está com a Triton 2023, 2.4. Até botei um short delas hoje, do filho de ar dela. E ele falou que na Mito Bicho, o pessoal falou para ele chegar e ataca na camionete. Que ele anda chutado bastante, anda muito e anda rápido. E falou que não carboniza. Agora, um carro usado mais devagar, carboniza. Tem aquela fuligem lá dentro do motor ali. Mas, naquele é o caso. Se você andar mais devagar, ele acumula as fuligem, porque não sai na compressão, a queima o total do combustível. Eu acho que andando em uma velocidade mais agressiva um pouco, não precisa ser tão agressivo. Aí ele queima mais, limpa. Você pode olhar, vai numa velocidade baixa, você olha que fumacia. Se você for velocidade mais agressiva um pouquinho, ele não vai fumaciar em nada. Porque ele vai queimar tudo na rotação do motor, não tem onde acumular fumaça. Então, Johnny Fabrício, por que eu estou falando isso? Porque, quem lembra da SW4 do Ivan? Também muito carbonizada, foi 80 mil em relação a essa camionete aqui. E a minha com 120. Nossa, que carbonização brutal. E aí o tanque? E o tanque? Vocês vão ver, sabe que vem. E um tanque de gasolina que Boris Bones falou que não limpa. Você sabe que Boris Bones falou que não limpa tanque, né? Vocês vão ver então. Então, talvez, como a SW4 é um veículo mais de uso familiar, mais de passeio, viagem, a dona de casa, a mãe anda com a camionete, talvez seja isso a justificação. Talvez. 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 Ou o óleo 530. Ou o uso da Toyota usar o óleo 530. Eu vou usar o 1040 aqui, ou o 540. Eu vou pensar aí. Beleza? Eu vou pensar ainda. Eu vou decidir qual óleo que eu vou usar. Qual usar, eu vou adotar ele, né? Eu acho que eu vou promessar o 1040 mesmo. Vamos ver. José Camargo. Bom dia, amigo. Posso, pode ser adicionado esse Marcos S10 na camionete SW4 2008? Observação. Eu só uso o diesel comum na minha camionete. Obrigado. José Camargo. Pode, cara. Mas espera para o sábado que vem. Porque você vai ver que você, antes de usar qualquer aditivo no combustível, principalmente de carro a diesel, você tem que mandar limpar. E vocês vão tomar o susto do tanque da trovoada. Preparem-se. Preparem-se. E do motor de um tanque de gasolina também. Portanto, vai adotar um aditivo. Eu vou usar a cada três tanques, mais ou menos, um Marcos S10 na trovoada. Beleza? Eu, eu, netão. Mas antes disso, tem que lavar. Mas no vídeo eu explico melhor. Beleza? Então, pode sim usar até com diesel S10 ou comum. Mas tem que fazer uma limpeza de tanque primeiro. Show de bola? Olha o John Stegman aqui. Eu acho que ele está andando com o Dimas, pai. Ele falou bem assim, pai. O que acontece, pai? Imagina fazer uma pegadinha com o netão. Ir até a Águia e pedir orçamento para soldar bandeja, trocar óleo parcial do câmbio, automático, trocar óleo e não filtro e pedir para fazer gambiarra de todo jeito possível. E aí, pai? Você que vai atender ele, pai? Ele vem aqui. Aí eu explico para ele com base de conhecimento na tal da gambiarra. Senhoras e senhores, falando de soldar bandeja, tem uma marca aí que a gente... Eu fui numa palestra essa semana, fui duas palestra essa semana, então você vai palestra, claro. Eu não sei tudo, não, gente. Eu sei há pouco. Eu tenho um piso no oceano. E aí, o que acontece? Fui numa palestra de suspensão e uma de injeção da empresa que é dona de duas marcas nesse setor de manutenção. Na de suspensão, a gente foi, o pessoal explicou várias coisas. E esse pessoal admitiu que não consegue fazer peça para a Toyota porque não consegue chegar na liga metálica da Toyota. Falaram isso, pai. Beleza. Eu já falei para todo mundo que a liga metálica da Toyota é diferente. É, você é toloteiro, né, então? Eu queria que eu devia ter gravado o palestrante lá falando. O técnico da fábrica. Surgiu um arranjo aqui para tocar os bandidos superiores. Fui lá e comprei os pivôs e as bandejas dessa marca. Arranja saiu do elevador. Então, eu volto na quadra para assentar a suspensão. Entrou no alinhamento para alinhar e acabar de apertar ali. O pivô escapou da bandeja. O pivô escapou da bandeja. O pessoal da fábrica está aí. Liguei para eles. Ó, correram. Não, já está muito alto no Fola Nerd. Estamos não sei aonde. Beleza, pode ser verdade. Eu retiro esse correiro. Esse vídeo está sendo gravado, certo? Ele vai demorar um pouco aí o ar. Eu vou acompanhar o resultado final dessa garantia, desta marca. Se eles deram ou não deram, eu vou falar. E eu não recomendava mais essa marca. E agora, para a suspensão que eu achei que tinha uma solução, parece que também não tem. Não tem. O que é que eu fiz? Passei uma vergonha com o cliente. O cliente veio aqui. O mecânico ainda tem essa fama de enroladão. E ainda acontece uma dessa. Chamei ele aqui. Porque, ó. A bandeja aqui é da marca famosa. Olha a marca aqui. Você vê. Escapou dentro da oficina. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar as bandejas. Agora, você não vai ter nenhum custo de mão de obra. Eu vou lá fora de buscar a originais. E colocar o seu vai pagar a sua diferença. Do que pagaria. Nessa aqui, você vai pagar dinheiro com os originais. E pronto. Sem custo de mão de obra. Pronto, pronto. Acabou, acabou. E assim estamos fazendo. A caminhonete está aqui. Estou olhando para a caminhonete. As bandejas estão ali. Certo? Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver se não tem marca aparecendo. Você está aqui. Olha aqui. Viu que vou escapando aí? Olha lá. Chegou gente ali. Olha aqui. Você está tão sozinho. Estou aqui. Três bandejas com problema. A que escapou. Uma darota escapou de novo. Pivô. Toda essa burocracia. Esse prejuízo. Essa demanda financeira monetária. Vai ser absorvida pela oficina. Afinal, foi nós que vendemos a bandeja para ele. Se o cliente tivesse trazido. Ele que ia fazer tudo isso. Pagado duas mãos de obra. Compensa você fazer serviço. Comprando perto da oficina. Ah, é mais caro. E agora? E quando acontece isso? E a tranquilidade? Então, beleza? Então, o João Stegman. Em breve um vídeo de uma Ford Ranger de bandeja. Garantir. Já saiba. Em breve. Assim que tiver o resultado dos caras. Luciano Soares. A história do Luciano Soares é sensacional, gente. A gente se encontrou. Eu estava vindo de Camboriú. De férias. Pau para o encontro. Ele queria ir no encontro. Não podia ir porque saiu na escala. A gente se encontrou de maneira totalmente aleatória. Num posto no meio da estrada. Impressionante. Isso é coisa de filme. É impressionante. Isso é um em um milhão para acontecer isso. Aí ele falou assim. Bora, olhetão. Não esquenta a cabeça com quem nunca viajou. Não conhece a estrada. E se tivesse se trapeçado na faixa contínua. Por uma emergência. Serão os mesmos que falaram uma vez comigo. Só comia pango Nutella. Mal-vindos. Ó, Migui. Ficou até bravo ali, ó. Ô, Luciano Soares. Cara, você está certinho, cara. Além de ter esses Mal-vindos que fizeram aquela crítica lá. E contaram uma história triste. E aconteceu de novo. Vocês viram aí na expedição Trovoada. O Migui. Eu mostrei o Migui comendo arroz, feijão, batata, carne. Suco de laranja. Laranja com limão. E tal. E teve gente. Olha, não deixa. Aí eu falei. Ah, vai. É os Mal-vindos. Tem Mal-vindo. Você pensa que o cara está falando uma verdade. É mentira, gente. E um dia eu tomei água com limão. Como é que ela viaja? Aí, ó. E o Luciano viu ele comendo uma lapada de churrasco. Desse tamanho, assim, ó. Que ele tem um quadrado de churrasco. Então, Luciano, você está certinho, cara. Estamos ouvindo. Essa parte aqui. Eu só falei isso aqui porque começou a intoxicar, intoxicar. Aí um cara, que até tem o meu contato, me mandou no WhatsApp uma mensagem falando que estava errado, que não podia ultrapassar. Falei, cara, você está enganado. Faixa contínua, você não ultrapassa mesmo. Mas se tem terceira faixa, claro que você pode ultrapassar. Você não pode ultrapassar. Você está passando pela sua faixa. E nesse passando pela faixa, você está ultrapassando o veículo que está à direita. E o pessoal que fala que está comendo faixa, eu mostrei num outro vídeo, em outra caminhonete, que pela perspectiva do celular, você come as duas faixas. E quem percebeu que está dando um raio na cabeça do Geraldo ali? Bem nas orelhas dele, ó. O raio foi bem nas orelhas dele. Quem percebeu? Geraldo. Marcos Gatti. Boa noite. Uma dúvida. Após as trocas de cruzeta e enrolamento central do cardan, precisa balancear ele novamente? Marcos, não necessariamente, cara. O alinhar o cardan, a gente já faz aqui na oficina. Se ele não torceu o tubo, a gente coloca as cruzetas alinhadas aos seus devidos lugares. Luva e cardan, geralmente, é assim que funciona. Luva e cardan. Ali a cruzeta. O olhar das cruzetas. Não pode estar o olhar aqui e um assim, torcida. Tem que ser assim. O olhar com o olhar. Já ensinei isso num vídeo. Esse vídeo aqui, pai. Vai lá. Esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Aí, esse vídeo aqui, nesse vídeo aí, é um tutorial, gente. Esse vídeo tem que ser pago. Esse vídeo tem que ser cobrado acesso a ele. É uma aula de como trocar a cardan enrolamento. Entendeu? E tá lá, estilos, todos os detalhes. Mas se depois de uma troca de enrolamento e cruzeta ficar vibrando, se foi feito corretamente, peças de qualidade, aí sim tem que balancear e alinhar. Tranquilo? E para encerrar o Pergunte ao Mecânico Netão, ao encargar do Tio Luiz, é o perito mig de hoje, Wanderson Moraes. Netão, parabéns pela linda SW4. Tenho uma High Look 2013. A quinta marcha não entra. Ela troca normal até a quarta. Depois do giro, vai lá em cima e não troca para a quinta. O que pode ser? Wanderson, cara. Você tá colocando a marcha no 4 ou no D? Olha lá, Wand. Tá no D, né? Já aconteceu isso aqui. E o cliente colocava ela no 4 ali do lado. O que tem o 4D ali? Ele já no 4. Aí não vai entrar a quinta mesmo. Se você estiver andando com ela no D, vamos lá. Óleo de câmbio, como é que tá? Já troquei esses dias. Filtro com o original? Não. O filtro tem que ser o original ou o Nakamoto. Um dos dois. Óleo tem que ser o específico, o Repsol. Não adianta botar esses óleo que eu já mostrei aqui. Olha o pé de rato aí. Não. Não põe. Se por acaso tá tudo ok com o câmbio, que 80% dos problemas de câmbio não é no câmbio, é fora dele. Você tem que mandar olhar a parte de descarbonização da caminhonete. Pode ser falta de potência do motor. Ou um bico queimado. Pode ser um bico queimado. Já que eu peguei a caminhonete com esse problema, era um bico queimado. Não estou vendo a caminhonete. Faça o serviço a você e o seu mecânico, que não tem nada a ver com isso. Se você gastar dinheiro e não resolveu o problema, o lombo é seu. De quem é o lombo? O lombo é seu. A dança. O lombo é seu. O lombo é seu. A dança do lombo é seu. O lombo é seu. O lombo é seu. O lombo é seu. O lombo é seu, meu chapa. Não adianta. Gente, aqui eu tento dar conselhos que sejam produtivos. Para você, para evitar prejuízo e tudo. Mas eu não estou vendo a caminhonete. Pode ser diversos fatores. Pode ser um chicote. Pode ser uma lâmpada de requeimada. Pode ser um bico. Pode ser filtro da turbina entupido. Então tem que fazer uma revisão no carro. Tem dinheiro no mecânico. Não adianta você tentar arrumar. Não fala para mim que na cidade tem mecânico bom. Que tem sim. Tem. Tem que procurar. E tenho certeza que não é o mais barato. Então você tem que procurar. Todo mundo tem mecânico bom na sua cidade. Certo? Mas protocolo lágrima só tem no Sinop. Protocolo lágrima só tem. Em Sinop. Aí gente. Esse quase. Essa revisão da trovada. Vocês já me viram fazendo revisão desse nível. Em veículo de cliente aqui. Vocês já viram. Não vem falar que é só porque é minha não. Tem um valor agregado. Quem que você acha? Faz o seguinte. Quem perguntou no orçamento. Vai falando aí. Quanto vai fechar o orçamento da trovada. Aí vai ver quem chega primeiro. Quem acerta. Beleza? Vai falando aí. Vamos ver quem vai acertar. Mas para isso. Lembrando a regra. Tem que escrever orçamento. Numerar. Aí quem quiser orçamento vai lá e olha. Vai ter um orçamento perto ali. Que número que está no 3. Aí você põe. Orçamento 4. Outro. Orçamento 5. Assim sucessivamente. Até chegar no. Se eu ver que alguém pulou ali para. Tipo do 15 pulou para o 35. Aí eu falo. Não. Aí já. Não conto mais o orçamento. Beleza senhoras e senhores. E assim. Nós encerramos mais um. Pergunte ao Mecânico. Netão. É. Cargato. Seu Luiz. Seu perito. Mig. Mig. Ah. Ah não. Ah não. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance. Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Opa. Você vê que está habilidade esse ninja aqui. São senhores. Voltando a falar para vocês. Muito obrigado. Espero que estejam precisando da série Trovoada. Teremos aí uns 3 ou 4 sábados só Trovoada. E vocês vão ver o serviço dela. Então eu quero comprar Trovoada. Não tem o que era. Eu quero. Faz uma proposta aí. Vamos ver. Proposta e pergunta não. Não ofende. Tá. Eu tenho. Eu sou o seguinte. Proposta e pergunta não ofende. Ofende pai. Proposta e pergunta. Não ofende não. Não ofende. Entendeu? E não vem com o negócio de tabela FIP aqui do meu lado não. Que eu vou dar uma paulada em você. Aí ofende. Aí ofende. Aí ofende. Aí ofende. Tabela FIP ofende. 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 Entendeu? Você vai pegar uma caminhonete zero. Beleza senhoras e senhores. Você vai pegar uma caminhonete zero. E assim. Certo? Como eu falo para vocês. Família é o nosso patrimônio. Portanto gente. Cuide da sua família. De uma lata. De um troço de fiberglass. Com fibra de vidro. Alumínio. E um computador de bordo. E um visor de acrílico. Controlado por um playstation. Com um motorzinho de batedeira lá atrás. Pelo amor de Deus. Pô. Você tem que olhar para alguma coisa. E você tem que ter uma noção. Do que é certo e do que é errado. E falar. Isso não dá certo. Ou isso dá certo. Tem que ter. Você é obrigatório cara. Se não você vai fazer isso. Vai botar sua família dentro de uma porcaria. De uma troca de lata. Que de lata. Se for de lata. Quem sabe. Gente. Controle de playstation. Que é isso. Controlar um submarino. Com controle de videogame. Esse pessoal. Não sabe. Você entendeu. Que punição dá para um povo desse. Morreram já. Já está morto. O dono estava lá dentro. O dono também. O dono estava lá dentro. Morreu. Mas o que fizeram está fora. É. O que fizeram está fora. Tem que ficar. Os que construíram estão fora. Você dá um surro em cada um. Dá uma pisa de vida. Não. Não. Tem que posar com a pedra no pescoço. Soltar. Para eles até lá embaixo. Para eles tudo. Controlando a pedra. Com controle de videogame. Isso aí. Gente. É triste. É triste. Mas poxa vida. As pessoas também exageram. Exageram na confiança. Não é confiança. Não é confiança. Safaneiro me perguntou. E burrice pai. Não é burrice. Não é nada. Não. De quem compra um passeio desse. Paga um milhão por um passeio desse. E entra pai. Mas será que viram esse controle de crestejo lá? Um passageiro ouviu e pulou fora. Ele deu 10 mil reais do sinal que ele deu. Não sei se isso. Os outros também tiveram essa. Que puderam ter. Olhar. Enfim. Que sirva a direção para todos nós. Beleza. Senhor e senhores. Você é obrigatório cuidar da sua segurança. É obrigatório você cuidar da sua segurança e da sua família. É obrigatório. Cuidado de quem está ao redor de você. E ao redor de você. Não. Primordial você e sua família. E depois a quem está ao redor de você. Em qualquer situação que seja. Em viagem. Você tem que olhar. Ah vamos para o pai naquele rio ali. Você olha o rio. Tem garrancho. Dá pé. Tem jacaré. Entendeu? É assim que funciona. Eu não vou contar a história aqui do senhor. Eu não vou contar o rio aqui. Eu não estava viajando caminhão. Poconé. E lá tem quantos pontos vai ter na Santa Fontaneira? Tem. Cento e sessenta. Cento e sessenta ponte. Em madeira. Em cem quilômetros vai. Cento e sessenta. Cento e sessenta ponte em cento e quarenta quilômetros. É mais de uma ponte por quilômetro. Sai do Poconé até o Porto Jofre. Já fui lá várias vezes. Vários turistas que eu a gente ia lá. Eu fui lá que eu aprendi a falar inglês inclusive. Foi lá que eu desenvolvi. Você lembra aqueles inglês que nós que ficamos um dia? E eu falando com ele. Você lembra disso vai? Aí esse aqui falou. Não, não. Ele fala inglês. Aí senhoras e senhores. O que aconteceu? Não foi nessa viagem dos ingleses. Foi em outra viagem qualquer. Falei o pai. Tá vindo para a sábio. Vai calô. Vou tomar banho. Vamos tomar banho. Então vamos. Paramos daqueles curixos. O nome que eles usam lá. O cantaneiro chama curixos o riozinho pequeno. Paramos lá no curixos. Vamos tomar banho ali. Vamos tomar banho. E ele só ficou sentado na água ali. Aí ele falou. Olha lá uma tábua lá. Como é que ela estava lá? Vamos fazer um surf aqui. Olha mesmo. Quando eu fui na tábua assim rapaz. Era as costas de um jacaré. O pai você sabia que era um jacaré? Jacaré não pega dentro da água. O pai você mandou o seu filho. Ah, eu peguei. Era na tábua. Eu achei que ele corre. Ele não vem. Quando eu cheguei aqui eu vi que era um jacaré assim. Que eu fiz rápido. Ele bate a sorte. Que ele correu para o outro lado de lá. E eu para cá. Eu andei em cima da água assim. Que isso rapaz. Ué, você tem uma história para contar? Que ele achou bonito? Ué. É, no dia não foi bonito não, hein? Não. O dia que foi bonito. O cara ficou ligeiro. Mais do que um jacaré dentro da água. Então, senhoras e senhores. Ah, então estamos gravando. Estamos gravando. Está gravando isso aqui. Vai para a internet, pai. O pai fala ainda não tem que gravar a história do urineuzão. Como é que tem? Não tem que parar um dia lá. Vamos ver se nós vamos gravar aqui ou lá em casa. Vamos gravar. Beleza, senhoras e senhores? Então, fica mais uma daquelas frases que o netão para vocês aí. E você é obrigatório, é obrigação sua cuidar da sua família, da segurança da sua família, da sua e das pessoas ao seu redor. Beleza? O que eu vou ter isso? E que toda disciplina é liberdade. Não esqueça isso. Disciplina é liberdade. Fala aí, Migue. Olha aqui. Eu fiz aqui um palhaço do mal. E aqui a gente tem um... Como é que? E aqui a gente tem um bichão do... E aqui tem um homem. Eu tentei fazer ele assim. Ficou bom, ficou bom, parece. Ficou bom. A cabeça ficou meio grande, mas está bom. É o cabeção monstro? Cabeção do mal, esse aí? Não, a gente está fazendo mesmo isso. E é que eu fiz outra... Aqui está assim, olha. Esse aqui é o do mal, daí aqui tem um monte de arma sugando as areias para... Viu, viu, viu nele? Ele fica congelado. É o frutinho? É, e daí... Ah, assim. E daí... Aqui também tem um montão de bonecos de neve aqui. E aqui tem um boneco de neve aqui. E aqui tem um... A bola super do mal... Que se magoa... Essa pessoa aqui está falando... Atacaram tudo mal. Esse aqui é o herói. Quem é o herói? É, esses aqui são os heróis. É o super mig? É, é, é... E aí, daí... É... É... Todo mundo que era de neve se magoa tudo, daí ficou tudo... É... Tudo de neve, assim... Tudo mundo ficou até errado aqui. Mas aqui depois... É... Depois daqui... Aquele lá que... Esse aqui se magoa esse aqui. E esse aqui era uma bola de gelo. Deixou ele congelado. E esses aqui estão... Piu, piu, piu. Soltando bola de gelo nele. Daí ele ficou congelado. Mas só que tinha uma gosma que deixou ele de mal. Daí ele está saindo aqui. Porque não gostou do gelo. E ficou congelado aqui. E aqui ele está soltando essas armas aqui que estão por... É, do... É... Congeladas. Não. Guardadas. Estão soltando raioleiros para tirar o gelo. Essa coisa aqui é como se a mão dele não estivesse mexendo. E aqui é... Ele está sendo derrotado por causa do raioleiros. E... Criatividade do milho. Criatividade total. Estou vendo a história, senhoras e senhores. Em breve vocês vão verão. O mig mecânico, escritor, cineasta, diretor de filme e tudo. Beleza? Vamos encerrar? Vamos encerrar, vamos encerrar. Águia Automecânica 4x4. Respeito com você. Respeito com sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço, pai. Aquele abraço. Aquele abraço. E o abraço da fute? O que é isso?